DJ Ping Pong, tudo que você lança, explode Não tem jeito DJ, então lança só daqui que é pra explodir na cobrada Já tava monstro, tava louco, ainda trompei ela na onda É hoje que essa piranhona toma É hoje, tá ligado? Já tava monstro, tava louco, ainda trompei ela na onda É hoje que essa piranhona toma É hoje, tá ligado? É hoje que essa piranhona toma É hoje, tá ligado? É hoje que essa piranhona toma Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta no palco te come Vem novinha, cê tá no sapato, ela aqui que sai e ganha Mecê, 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 treme, na buceta das piranhas Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Deixa eu sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu DJ Ping Pong, tudo que você lança, explode Não tem jeito, DJ Então, lança só daqui que é pra explodir na dobrada Já tava monstro, tava louco, ainda trompei ela na ronda É hoje que essa piranhona toma É hoje, tá ligado? Já tava monstro, tava louco, ainda trompei ela na ronda É hoje que essa piranhona toma Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Vem novinha, cê tá no sapato, ela aqui que sai e ganha Mecê, 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 treme, na buceta das piranhas Mecê, 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 treme, na buceta das piranhas Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Deixa eu sarrar no teu cu Deixa eu sarrar no teu cu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Deixa eu sarrar no teu cu